Quero convidar todos vocês a acompanhar a leitura que eu vou fazer em Colossenses capítulo 3, versos 22 ao capítulo 4, verso 1. Colossenses 3, 22 a 4, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizer, desfazeio de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tem de Senhor no céu. A mensagem desta noite tem como título, para você que gosta de anotar, para os meninos que estão colocando aí no boletim infantil, tem como título, Escravo de Cristo, Servo dos Outros. Escravo de Cristo, Servo dos Outros. Quero chamar a sua atenção para o fato de que trabalho, e aqui eu estou usando trabalho como sinônimo de serviço, é motivo de grande confusão nos nossos dias. Desde que a queda trouxe uma situação de confusão, de maldição sobre o trabalho, ele é motivo de controvérsias. Trabalho não é tão frutífero quanto a gente gostaria, e não é tão realizador como a gente muitas vezes espera. Eu sinto que pessoas erram em um dos dois extremos quando o assunto é trabalho. Ou eles idolatram. Quando a gente idolatra, a gente espera mais do trabalho do que ele é capaz de nos dar. A gente espera frutificar mais, produzir muito, ter mais reconhecimento. De certa forma, o trabalho começa a ganhar o papel de ser a nossa identidade, a nossa alegria. Por mais que você diga assim, pastor, Deus é testemunha que eu não trabalho por dinheiro. Essa não é a única maneira de você se mostrar idólatra. Quando você espera muito do trabalho e se frustra muito no trabalho, é uma boa chance de que ele é a sua idolatria, ou uma delas. Outros são outro extremo. Trabalhar é um parto. Porque esperam muito pouco do trabalho. Se tem alguns que são idólatras, outros são indolentes. É aquele que, para trabalhar, é sempre uma dificuldade enorme. E isso acontece com todos, tá? Eu estou usando a palavra trabalho e, infelizmente, nós costumamos associar isso só à CLT. Mas eu quero que você entenda que, se nós fomos feitos para produzir alguma coisa, isso acontece com todas as idades, desde a criança que tem que obedecer a ordem da mãe de arrumar os quartos, ou fazer alguma atividade desagradável em casa, ou com o pré-adolescente que tem os afazeres da escola, ou com os adultos que vão ao trabalho julgando enfadonho ou desgastante. Infelizmente, para todas as idades, o trabalho, ele é difícil. Ou porque a gente espera muito dele e ele não entrega, ou porque a gente espera pouco dele e ele é tão pesado. Mas eu quero dizer para você que não tem escapatória com respeito a não trabalhar ou não se frustrar. Para tudo é melhor não me envolver, para eu não me frustrar. Não tem escapatória. Deus fez você a imagem dele. E uma das consequências de ser feito a imagem de Deus é que Deus é um Deus que produz, que cria, que faz coisas. Ele plantou um jardim. Ele nos colocou lá para que nós fôssemos frutíferos no jardim. Então, trabalhar é ser imagem e semelhança de Deus. E quando eu falo de trabalho, de novo, por favor, não pense só em profissão, tá? Também, mas não só nisso. Porque isso envolve todo tipo de trabalho, desde a profissão remunerada, como o trabalho cuidando de casa, tanto os afazeres de adulto como afazeres de criança. Tudo isso revela que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus para servir, para produzir. Então, toda ociosidade, ou todo o anseio por um dia deixar de produzir, é o que alguns de vocês sonham com a aposentadoria, aposentadoria, ele, na verdade, não combina com os planos de Deus para a sua vida. Aposentadoria não devia ser o sonho do brasileiro de não ter que trabalhar. Você iria dizer assim, agora eu estou fazendo outro tipo de trabalho, pastor. Outro tipo de serviço. Você foi feito para isso. É por isso que gente que gosta de servir fica doente, não fica mal, não fica assim frustrada. Pense em alguém que você conhece que está agora acamada ou acamado e gostaria de estar fazendo coisas. Por que isso incomoda? É porque a gente foi feito para servir. Não é normal a gente ficar infrutífero ou improdutivo. Então, trabalhar faz parte de quem a gente é, é isso que eu quero que você entenda. Não é verdade que criança não trabalha. Se a gente pensar em trabalho de maneira mais ampla, a gente foi feito para servir, para trabalhar desde a mais tenra idade. Desde que nos é possível servir outras pessoas. Mas porque trabalho faz parte do nosso contexto, algumas pessoas enxergam o trabalho como uma alternativa de redenção. Eu me lembro que alguns anos atrás, a Globo fez um documentário no Globo Repórter sobre pessoas que deixaram empregos de grande retorno financeiro para fazer alguma coisa que lhes dava senso de realização. Então, assim, a pessoa deixou a grande empresa para se tornar alguém que cuidava do seu próprio negócio pequenininho. Ou ele deixou um emprego de si ou para ser um artista. Ou ele passou a produzir coisas que davam senso de realização. O que eu achei muito curioso nesse documentário é que ele dizia que, pela pesquisa feita, cerca de 80% dos brasileiros é frustrado com o que faz. Não queria só mudar de emprego, queria mudar de ramo de trabalho. Isto é, existe uma insatisfação geral entre os brasileiros com respeito àquilo que se faz. E o que é que todo mundo sonha? Fazer aquilo que gosta e ainda ganhar dinheiro. Então, nesse sentido, trabalha um tema bastante confuso. E mesmo aqueles do documentário que estavam trocando dinheiro por satisfação, na verdade, estavam fazendo por razões erradas. É outro tipo de idolatria. É uma tentativa de redenção, entende? Eu prefiro não ser o meu... não ser um CEO, porque eu ainda vou ter alguém acima de mim. Talvez o grupo que rege a empresa. eu quero não, eu quero ter o meu próprio negócio e ninguém manda em mim. Essa é uma razão idólatra que está por trás de muita gente que gostaria de ser o seu próprio chefe. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que as razões que levam pessoas a buscar algum tipo de redenção são satisfação ou sucesso. Quando eu falo de satisfação, é assim. O que as pessoas querem? Elas querem ter senso de realização. Antigamente, a gente se dava, assim, sentia relativamente satisfeito quando você dizia assim, o trabalho paga as contas. Mas hoje as pessoas sonham com a ideia de você dizer assim, eu gosto do que eu faço. Aí alguém que está do lado falou assim, ai, meu Deus. Queria eu poder fazer isso. Porque esse parece ser o sonho de muita gente, satisfação. E se não, satisfação, sucesso. E você diz, pastor, sucesso, mas meu trabalho nunca vai me fazer bem sucedido. Eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de reconhecimento. Reconhecimento. Nós gostamos que as pessoas reconheçam o que a gente faz e nos deem o devido crédito. Então, por exemplo, no mundo acadêmico, muitas vezes isso significa ter um currículo látis bem gordo. Para as pessoas olharem para o professor e dizerem assim, olha o látis dele. No caso do mundo de negócios, é você ter um currículo mesmo que você apresenta que é encorpado, não pode ser magrinho. Então, a gente gosta de ser reconhecido pelos cursos que nós fizemos, pelas nossas realizações. Mas, seja em busca de sucesso ou de satisfação, a pessoa que vai atrás disso está fadada à frustração. O que o pastor Heber está falando tanto de trabalho nesse começo do sermão? É porque eu creio que agora Paulo chegou num momento da epístola em que ele vai mexer nas nossas relações de produção, de submissão a outros. E, para nossa surpresa, até quando ele fala de trabalho, Cristo está muito envolvido. O senhorio de Cristo é tudo, inclusive para questões de serviço. quando eu comecei a pregar em maio sobre a relação de marido e mulher e depois falei sobre pais e filhos, eu disse que esse trecho, que começa a partir do versículo 18, ele é um desdobramento do conceito do 17. Olha como o 3, 17 é tão abrangente. Diz assim, E tudo o que fizerdes, tudo, seja em palavra, seja em ação, fazeio em nome do Senhor Jesus. E aí ele vai falar sobre relacionamento de marido e mulher, depois relacionamento de pais e filhos, e agora de servos e senhores. Então, a ideia de fazer tudo em nome de Jesus significa que a honra de Jesus e o propósito que Jesus traz influencia tudo, inclusive as nossas relações, fora daquilo que a gente chama de núcleo familiar. Olha que curioso, olha quantas vezes a palavra Senhor. Olha o verso 18. Esposas, sede sumis ao próprio marido como comei no Senhor. Verso 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lhe grato diante do Senhor. Verso 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em sigileza de coração, temendo ao Senhor. E depois continua, 23. Como para o Senhor. 24. Cientes que recebereis do Senhor a herança. A Cristo o Senhor está servindo. Deu para entender, né? Quantas vezes a palavra Senhor, sempre em referência a Jesus. O que isso ensina para a gente? Que o Senhorio de Cristo está totalmente ligado, inclusive, a uma passagem que parece sobre escravidão. Mas deixa eu já fazer a seguinte notinha. Esse é um texto que sim trata de escravos e senhores de escravos. Mas eu creio que seja justificado a gente aplicar a trabalho nos nossos dias. Por quê? Porque a ideia é que a gente entenda o que significa estar em posição subordinada e em posição de controle ou de governo sobre alguém. Eu quero que a gente tire princípios para o nosso dia a dia. Não só para o trabalho na empresa, mas inclusive para o nosso serviço em relação a outras pessoas. Seja em casa, seja na família mais estendida. Mas eu sei que o texto trata de escravidão. E é claro que a gente tem vontade de perguntar coisas sobre escravidão. Por exemplo, escravidão é essencialmente má, pastor? Como é que a gente pode falar de trabalho escravo? Qual é o tipo de submissão que Paulo pediu dos escravos nesse texto? Como é que é possível ser dono de escravo e não ser um tirano? Eu acho que são perguntas legítimas. E eu quero, antes de mergulhar no texto, fazer algumas considerações sobre o que era escravidão nos dias do Novo Testamento, para você entender o contexto dessa passagem. porque a imagem de escravidão que a gente possui é uma imagem de quem estudou história americana ou história brasileira. Tem a ver com o aspecto racial e no contexto dos Estados Unidos da América, então, é muito forte as implicações raciais que foram advindas dessa escravidão. E o Brasil também herdou um pouco disso. Mas a questão é que, no primeiro século, não tem nada a ver com raça. Não tem nada a ver com povos sobre outros povos. Escravidão tinha muito mais a ver com o aspecto financeiro. A gente sabe que tinham muitos escravos nos tempos do primeiro século no Império Romano. A gente não tem estatística precisa, só tem estimativas, mas, certamente, a população de escravos era grande. Mas por que eles tinham se tornado escravos? Eles tinham se tornado escravos porque alguém devia alguma coisa e tinha que trabalhar, porque ele não tinha de onde tirar dinheiro emprestado, não tinha banco para fazer empréstimo. Não tinha de onde tirar recursos, muitas vezes, para você saudar essas dívidas. Então, escravos, eles trabalhavam para adquirir a sua liberdade quando era uma questão financeira. Às vezes, não. Às vezes, era um prisioneiro de guerra. E aí, ele acabava se tornando escravo porque ele foi vencido. Às vezes, é porque ele nasceu filho de escravo. Então, o pai dele era escravo, não conseguiu se libertar e esse que nasceu como filho do escravo acabava nascendo escravo também. Mas, em qualquer uma dessas situações, a questão não era racial. Tanto é que escravos, alguns deles, tinham perspectiva de ganho e liberdade. Eles podiam trabalhar para se verem livres. Alguns deles tinham um trabalho especializado. Olha que engraçado, não é? A gente está acostumado a pensar em escravo fazendo trabalho pesado. Mas, no primeiro século, tinham escravos que eram artesãos. Tinham escravos que eram mestres, professor. Tinham escravos que eram médicos que cuidavam da saúde de outros. Por que isso? Porque eles estavam debaixo do controle de alguém que havia comprado os seus serviços. Mas, muitos deles eram escravos domésticos. E o escravo doméstico costumava ter melhor tratamento do que alguns escravos que faziam trabalho mais difícil. Agora, com tudo isso que a gente está levantando, ainda assim, você diz assim, pastor, mas estranho, não é? Você pensar que gente era dona de outra pessoa. E sabe o que mais pode incomodar você? E talvez incomode mesmo, se você já refletiu sobre isso. É que o Novo Testamento não se pronuncia a respeito. Não tem nenhum verso do Novo Testamento que diga assim, libertai os escravos. Pelo contrário. Tem até carta de Paulo escrevendo para Filemón um senhor de escravos para receber a Filemón como irmão. Mas, em nenhum momento, fala para ele ser liberto da sua relação escravo-senhor. Isso é uma coisa que incomoda quem nasceu no século XX ou XXI. A gente foi muito treinado a olhar para isso como sendo pecaminoso em si. E por que o Novo Testamento não trata disso? Por que o Novo Testamento não tem versos de Paulo falando que tudo quanto era escravidão tinha que acabar? Não tem isso. Bem, tem pessoas que têm diferentes opiniões a respeito. Tem gente que acha que a escravidão não é má em si mesma. Tem gente que acha que o Novo Testamento tem os princípios todos lá que posteriormente levariam à abolição da escravatura. Mas eu aprendi algo há um tempo atrás que eu acho importante compartilhar com vocês. Que é a maneira como o Novo Testamento propõe algo mais profundo do que simplesmente uma reforma social. Isto é, quando ele trata de escravidão, ele não propõe quebrar as estruturas, romper com as amarras sociais, ele parece falar de algo que é mais profundo e que eu acho que tem aplicabilidade inclusive para os nossos dias. Sabe por quê? Quando a gente olha para um contexto como o de escravidão do primeiro século e a gente olha para trabalho escravo em nossos dias, olha mesmo para empresas que podem dizer que fazem as coisas dentro da lei, mas exigem muito dos seus funcionários, o que a gente mais quer é libertação disso. Não é? Mas o Evangelho nessa passagem vai nos ensinar uma coisa que é muito mais impactante do que simplesmente romper com as estruturas. Eu creio que a nossa passagem fala de um Evangelho que nos transforma dentro das estruturas. Isto é, mesmo que a estrutura social continue, é possível mudar a nossa postura dentro dessa estrutura e de alguma forma a estrutura ser influenciada por nossas posturas. Então o Evangelho não traz alguma coisa sobre romper totalmente com a escravidão. E eu creio que tem uma lição aqui para a gente. Olha que curioso. O que que acontecia com um escravo? Ele frequentemente trabalhava, em alguns casos eu disse que ele era liberto, mas em outros casos ele permanecia escravo porque ele não tinha condições de livrar-se da sua dívida ou às vezes ele era um prisioneiro de guerra e ele era vendido possivelmente para outra família, mas ele continuava escravo. Você diz que triste, pastor. Mas olha o princípio interessante que a Escritura nos ensina. A gente nunca fica sem Senhor. Na Bíblia é assim. Antes você era servo de Satanás, mas quando você é salvo você não vira autônomo, você vira servo de Jesus. Então, há um sentido no qual a situação dos escravos é meio que um retrato daquilo que acontece conosco na vida cristã. A gente nunca fica sem Senhor. A gente sempre tem um Senhor. Então, eu creio que a implicação social disso é que a gente se torna servo. Servos uns dos outros, para não dizer escravos, em Cristo Jesus. Então, quando a nossa passagem fala de servos, existe algo aqui marcante com o qual a gente vai lidar. E é aqui que o Evangelho vai além do que simplesmente uma proposta de abolição da escravatura. E, veja, eu não estou sendo contrário ao que o movimento representou. Eu só estou mostrando que o Evangelho vai além. O Evangelho, ele mostra como é que nós podemos viver mesmo dentro de estruturas malévolas. Sabe por que isso é importante? é porque às vezes a gente olha para as estruturas de nosso país e de outros países e diz, meu Deus, como é que eu consigo viver dentro disso? O Evangelho ensina a gente a viver dentro de estruturas estragadas, de estruturas em que existe mal. A Escritura não ensina para a gente um espírito de redenção por quebra das estruturas sociais. Ela ensina a gente a ser remido às vezes dentro de estruturas más. Eu quero que você aprenda isso. Como nós somos livres em Cristo, mas como nós nos dedicamos uns aos outros como escravos de Cristo Jesus. Então, a gente vai olhar agora para a passagem. Tendo feito toda essa introdução, a gente vai olhar mais rapidamente para essa passagem agora, para aprender um pouquinho sobre o que significa ser servo de Cristo. E eu creio que Colossenses aqui tem uma contribuição singular. Se você olhar para o trecho que vai de 3,18 até o 4,1, não é curioso que tenha um verso sobre esposa, um verso sobre marido, um verso sobre filhos, um verso sobre pais, e aí tem um, dois, três, quatro versos sobre escravos. E um sobre Senhor de Escravos. Por que as outras coisas que a gente considera tão importantes, como fala de papai, de mamãe, de marido, de mulher, tem tão pouco e de escravos tem muito? Eu creio que a razão mais próxima é porque a igreja de Colossos estava com uma situação bem delicada. O tal do Filemón era membro da igreja de Colossos. E Onésimo era o servo dele, que provavelmente tinha roubado e prejudicado o seu Senhor e ó, deu no pé. Mas quando ele se encontrou com Paulo, a escritura não diz como é que isso aconteceu, Paulo foi usado por Deus para levar Onésimo ao arrependimento e ele se, ele foi transformado, ele se voltou para o Senhor. E agora, Paulo manda uma carta para a igreja de Colossos e quem é que está trazendo a carta? Leia na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo que por aqui ocorre. então, Paulo está lidando com uma coisa bem específica na igreja de Colossos. Havia um problema lá de um escravo que trouxe muito prejuízo para um senhor de escravo, mas eles fazem agora parte da mesma igreja de Cristo, porque Onésimo se converteu e agora é de Jesus. Então, Paulo vai ensinar para a gente algumas coisas. Então, a gente vai olhar para o texto observando primeiro aquilo que é dito sobre os servos, depois aquilo que é dito é para os senhores dos servos. E eu quero que você entenda que há uma razão pela qual gasta-se mais tempo com os servos. Eu creio que seja por causa da questão de Onésimo. E também porque na igreja da época certamente tinham mais escravos, mais servos do que donos de escravos. Pelo que a gente conhece da história da igreja, isso é fato. Então, a gente vai olhar para os servos e vamos tirar algumas lições para nós, para o nosso ambiente de serviço, seja o serviço remunerado ou outro tipo de serviço em casa. Vamos olhar então essa palavra de Deus a partir do versículo 22. Então, o verso 22 começa assim, Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. A ideia aqui é que os servos têm que se portar de forma submissa mesmo, esse em tudo é enfático. aí você vai dizer, pastor, mas tem momentos que eles exigem aquilo que é contrário às escrituras. É claro que a Bíblia autoriza um servo a não pecar nessa obediência. O próprio Pedro ensina que antes importa obedecer a Deus do que aos homens, quando ele desobedeceu a fala do sinédrio de não mais falar de Jesus. Então, não é disso que Paulo está falando. É claro que Paulo não está autorizando você a fazer bobagem em nome de obedecer ao seu superior. Mas, existe aqui uma força em você compreender que você deve obedecer sempre. Sempre que não houver uma infração direta da palavra de Deus, você deve obedecer sempre. Quer você goste, quer não. Não só quando convém, nem só quando agrada. Essa ideia de obediência do texto, entenda, não inclui o pecaminoso, mas certamente inclui o absurdo. Você imagina o que escravos muitas vezes tinham que fazer em tempos em que o senhor podia pedir, ó, faça isso para mim. Agora, antes do entardecer. E eu acho que essa é uma lição preciosa para nós numa época em que a gente é ensinado a buscar os seus direitos quanto o trabalhador não é estimulado por os órgãos diversos que tem por aí a buscar os seus direitos, a colocar o seu patrão na justiça, a conseguir aquilo que é direito dele. Em tempos em que isso é tão forte, em que às vezes o servidor público é estimulado a não fazer além do que é obrigatório, o empregado cristão é desafiado a uma submissão incomum, absurda aos olhos do mundo. O que o Senhor pede aqui dos escravos é algo absurdo. Agora, é claro que obedecer ao patrão em tudo tem que ter uma motivação sobrenatural aqui, não é? E o texto fala não servindo apenas sob vigilância, olha que interessante, não servindo apenas quando alguém está olhando, quando o chefe está olhando, visando tão somente agradar homens. A ideia aqui é que se você serve debaixo de temor de homens antes do que temendo ao Senhor, você inverteu a grande motivação. A motivação não é tem gente olhando. Paulo vai propor alguma coisa que vai além do que os pagãos, do que os descrentes conseguem fazer. Ele diz, tem outro alguém olhando. Inclusive, a continuidade do texto fala assim, versículo 24, finalzinho, há Cristo o Senhor, é que estáis servindo. Em outras palavras, enquanto pessoas descrentes são movidos à obediência porque eles se preocupam com a maneira como eles serão vistos pelos outros, cristão devem ser movidos à obediência porque se preocupam como o Senhor será visto pelos outros. Eu explico. A gente carrega o nome de Cristo em tudo que a gente faz, em todo serviço, remunerado ou não. Portanto, o que que move a gente a ser submisso aos nossos superiores? É porque o nome de Cristo está em jogo. A mudança é radical. Porque não é porque os outros estão olhando para mim, é porque os outros estão olhando para Cristo em mim. Por isso que o texto fala de temor. E temor é uma palavrinha tão importante. Temor é uma palavra que se repete várias vezes em textos diferentes que falam sobre o relacionamento no lar. Tem que pensar que nesses dias aqui no lar não era só o núcleo pequeno de pai, mãe, filhos, mas muitas vezes tinham outros familiares, tinham inclusive os escravos domésticos, então o lar aqui era maior. E nos chamados códigos domésticos, em que Paulo dá orientações, Pedro dá orientações sobre como deve se portar em casa, é curioso que a palavra temor se repita várias vezes. Por quê? existe um respeito, temor para com os superiores segundo a carne, mas ele é diferente do temor para com o senhor. E é curioso que no grego, no português isso não aparece, mas no grego a palavra temor é a mesma, é de onde a gente tira a palavra fobia em português, é a palavra grega de onde a gente tira a ideia de fobia, de temores, de medos. Então olha que curioso, quando fala da relação de alguém para com o seu superior terreno, não fala só respeito, que a gente entende respeito, no grego é temor. Mas como assim? Como é que eu temo essas pessoas e temo a Deus? É porque a Bíblia ensina a gente a ordenar os nossos temores. Assim como você ama a sua esposa, mas não pode amar acima do amor pelo Senhor. assim como você ama o seu marido, mas não pode amá-lo acima do amor para com o Senhor. Então assim como nós ordenamos nossos amores, nós temos que ordenar os nossos temores. Entende o que eu quero dizer? O temor do Senhor é o que tem que ser a força motriz de tudo que a gente faz. Quando a preocupação com as pessoas é maior do que a preocupação ou o temor do Senhor, então a gente inverteu os temores. você vai dizer, mas eu temo a Deus, pastor, eu acredito. O problema é que nem sempre o temor do Senhor é tão supremo e tão bem encaixado como deveria ser. O nosso temor de outros, o nosso receio de como outros nos verão, às vezes nos incomoda mais do que deveria incomodar. E aqui que entra as orientações paulinas sobre o que o temor do Senhor tem que produzir numa pessoa que serve, numa pessoa que serve. Primeiro, olha o que que diz aqui, versículo 22, ele diz a maneira com a qual você serve, diz, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração temendo ao Senhor. O que que é singeleza de coração? Na verdade significa com um coração não dividido. quando a gente serve, a gente não pode servir com um coração dividido. Você já teve momentos de briga, né? Em que você diz, eu estou aqui fazendo porque eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não queria estar fazendo. Seu coração está dividido. Aqui em singeleza de coração é com o coração todo voltado, todo focado. Inclusive no verso 23 vai dizer tudo quanto fizer desfazer de todo coração. é a ideia de um trabalho que provém da alma, do íntimo. É assim que a gente tem que servir. Então, entendo o que eu quero dizer ao destacar essas porções da escritura. É que quando Paulo fala sobre servir de coração, servir em singeleza de coração, algo que provém do íntimo, Paulo está ensinando para a gente que o bom funcionário não é aquele que simplesmente obedece às regras. Isso é legalismo. Isso a gente descrente consegue fazer. Funcionário do mês. Isso qualquer um consegue fazer. Não precisa ser cristão. E não é isso que é ser o melhor para Jesus. Não é isso. O funcionário que é movido pelo evangelho, ele é capaz de fazer as tarefas desagradáveis que os outros não querem fazer. Sem murmurar. Porque ele trabalha com a alma, não apenas com as regras. Ele trabalha com a alma. Você entende como o evangelho faz diferença? O evangelho, ele muda a postura do escravo de dentro para fora. Não é mudar a estrutura onde o escravo está, mas a postura do escravo. É por isso que na tradição protestante, trabalho tem sido chamado de vocação. É a ideia de que você serve o Senhor. Você se dedica a Ele. Você é chamado por Ele. Porque a ideia não é agradar homens, é agradar o Senhor. Inclusive o verso 23 fala que a gente serve como? Fazer de todo o coração como para o Senhor e não para homens. A ideia é o meu patrão maior é aquele para quem eu trabalho. Não é? O meu serviço tem que agradar a Ele. Então isso não significa assim, não importa o que o meu patrão da terra ordenou. Eu presto contas a Deus. Não significa isso. É que você presta contas ao patrão terreno, mas pensando no patrão celestial. no seu Senhor. Essa é a ideia. Agora, você consegue perceber como essas palavras nada fáceis seriam ouvidas por escravos explorados pelos seus senhores? Fique imaginando assim, quando leram a carta assim, os escravos pesados assim, Paulo, de que lado você está? Vamos lá, Paulo. Você está pedindo muito, Paulo. De que lado você está? Mas eu creio que Paulo tinha uma preocupação acerca do evangelho na vida do servo que daria testemunho do nome de Cristo. Lá em 1 Timóteo 6, 1, Paulo escreveu assim, todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, o Senhor aqui falando do Senhor terreno, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Olha a preocupação de Paulo, a relação que eu tenho com o meu superior terreno é porque a doutrina está em jogo, o nome de Deus está em jogo, ele não está falando de igreja, ele está falando da nossa relação com serviço. Então, eu quero que você compreenda que falar de servirmos a Deus não é só algo para engolir seco, nossa, eu vou ter que servir agora aquele patrão que eu estou fazendo para Deus. Não, na verdade é um encorajamento, é um encorajamento para você que faz tempo que pensa que o seu trabalho é inútil. Quantas vezes o auxiliar de escritório não acha que o seu trabalho é inútil para a sociedade? Ou há atendente que acha que nunca produz alguma coisa, só atende o telefone e marca coisa? ou a faxineira que se desanima porque faz o mesmo serviço todos os dias? A dona de casa que repete, repete, repete tarefas. Não poucas vezes na nossa vida a gente tem a impressão que o nosso trabalho é inútil, mas quando Paulo muda a nossa ótica, ele ensina a gente a encontrar propósito no nosso trabalho, é porque ela testifica de quem é o Senhor, a nossa postura testifica de quem é o Senhor, para quem você trabalha, quem é o seu patrão. Eu acho que essa postura de Paulo também ensina a gente a ter equilíbrio, equilíbrio, veja porque, todos vocês, como eu, que são adultos aqui, provavelmente tem várias funções a fazer, e não poucas vezes a gente se sente sufocado, não é? A gente fala assim, tem que equilibrar um monte de coisa, pastor, estou agora igual malabarista, jogando para cima algumas coisas para dar conta de outras. E o que é equilíbrio na vida cristã? Eu não acho que seja malabarismo, equilíbrio é a harmonia de seguir o único chamado de fazer tudo em nome de Cristo. O verso 17 que eu li antes fala, fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Mas o que é isso? É que em qualquer relação na qual eu estou, eu tenho que ter a preocupação em ser fiel, não em ter resultados. Fidelidade é mais importante do que resultados. Eu quero dar um exemplo. Às vezes, a gente se afoga no trabalho, achando que a gente está cumprindo as ordenanças de Deus, e a gente não tem muito tempo para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais, seja lá o que for, a sua relação. E aí você se dedica a um relacionamento em detrimento dos outros dois e diz assim, é difícil, pastor, estou tentando aqui equilibrar. Mas eu acho que o nosso problema é a expectativa em que a gente tem em relação aos três relacionamentos. A gente cria a expectativa de que temos um determinado número de jantares românticos com a esposa, de passeios com os filhos, e ainda assim agradar o nosso patrão com o nosso desempenho profissional, é o que a gente deve fazer. Super homem, consegue fazer todas as coisas muito bem. Eu acho que as expectativas estão erradas. a gente frequentemente se frustra porque a gente coloca expectativas erradas. A gente pensa mais em agradar os outros, seja o cônjuge, seja os filhos, seja o patrão, do que agradar o Senhor. No fundo, no fundo, a gente se aflige porque a gente tem temor de pessoas maior do que deveria ter. O temor do Senhor se enfraqueceu e é por isso que a gente acha que não vai dar conta. irmãos, eu queria que você não se frustrasse se o seu serviço, seja em casa, seja no trabalho, seja para um parente, se ele não é reconhecido por homens. Lembra que você tem outro patrão, outro superior, que te promete herança. O verso 24 fala assim, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Eu quero que você entenda a beleza desse texto. Ele está escrevendo para escravos, escravo nenhum tinha direito a herança. Escravo nenhum ia receber uma porçãozinha da terra do seu Senhor quando ele morresse. Mas Paulo diz assim, até vocês, escravos, têm herança. Porque o Senhor de vocês é outro. Como é bonito a gente aprender isso. Eu quero então que você entenda que esse serviço é difícil, mas ele é um encorajamento. e para não terminar apenas com o encorajamento, eu quero que você entenda que também tem um alerta. No versículo 25 fala assim, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Olha que curioso. Mesmo que escravos fizessem alguma coisa indevida, a justiça não ia lhes ajudar porque eles eram oprimidos. É uma visão bem diferente da sociedade atual, em que a luta pelo oprimido envolve muitas vezes sufocar, o opressor da sociedade. É por isso que juízes adoram dar ganho de causa para funcionários e não para empresas. Porque é uma maneira de tentar inverter a opressão social. Paulo diz assim, Deus não é assim. Deus é justo. Ele não recompensa nenhum malfeitor, seja ele escravo, seja ele senhor. Se é malfeitor, receberá o peso do seu mal feito. irmãos, eu estou trazendo essa palavra longa sobre os escravos, mas para você entender que existe algo extremamente evangélico aqui. Nós não devemos olhar para essa situação e apenas lembrar dos escravos antigos ou do tempo em que o Brasil tinha escravidão, mas entender que o nosso senhor e salvador Jesus Cristo se fez servo. O famoso texto de Filipenses 2 diz que ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou assumindo forma de servo. Forma de servo. E ele fez isso e chama a gente a segui-lo nisso. É por isso que o evangelho precisa moldar, ele não está fazendo apenas funcionários admiráveis, funcionários dedicados. Tem muita gente dedicada à empresa que idolatra trabalho, é por isso que ele é dedicado. Ele quer do trabalho mais do que o trabalho dá. E outros só fazem a obrigação e olha lá, que esperam do trabalho menos do que ele deve proporcionar. E os dois erram. Estou falando da importância da gente servir como o nosso Cristo serviu, que se esvazia em prol de outros. Se a palavra servo é mais bonitinha, eu quero dizer para você, você e eu somos chamados a sermos escravos uns dos outros. É esquisito, não é? Mas é isso que a Escritura nos ordena a sermos principalmente dentro do corpo de Cristo. Escravos uns dos outros. Devemos servir uns aos outros de maneira a não lançar mão de nossa liberdade, mas nos colocarmos debaixo de outros, considerando outros superiores a nós mesmos, diz Filipenses capítulo 2. Então é por isso que Paulo gasta tanto tempo com os servos. Porque ele sabe que a nossa postura quase sempre é estar debaixo da autoridade de outros. Mas ele também traz uma palavra rápida àqueles que são patrões ou senhores. No capítulo 4, verso 1, ele diz assim, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tem de senhor no céu. Eu acho interessante porque até os homens livres aqui, os senhores, eles não são escravos, são senhores de escravos. Até eles são subordinados, eles têm um senhor no céu. Então tem um jeito certo de ser senhor. Eles também são escravos de Cristo e por isso que eles devem servir os seus subordinados. Como? Com equidade, com justiça. É interessante isso porque estar em posição elevada muitas vezes faz alguns esquecerem que também são servos. Mas no Novo Testamento a gente tem as duas situações. A gente tem aquela situação bonita do centurião romano que ele fala assim, ah, tem um servo meu que está doente, Jesus. Eu queria muito que o senhor ajudasse. Aí Jesus falou, eu vou lá. Não, não. Eu sei servir. Basta uma palavra sua. Jesus fica admirado com aquele centurião romano porque ele entende o que é. Mesmo sendo centurião, ele era chefe da guarda romana, ele se coloca debaixo do mestre Jesus. Mas, já na parábola do credor incompassivo, ele não tem essa noção. Lembra que ele é muito aperdoado para depois sufocar o seu subordinado? Quero que você entenda que Jesus está ensinando a gente que todas as vezes nas quais a gente está em posição de autoridade, seja no trabalho, seja em casa, você contraste o abuso de autoridade com uma autoridade sacrificial. Jesus Cristo diz assim, nesse mundo os homens querem poder, mas aquele que quer ser grande no reino, ele serve. Ele é servo. até quem é senhor é servo. Então, quando a gente fala de justiça e equidade, são coisas importantes para o contexto de trabalho. E eu poderia me delongar aqui falando sobre como é que um senhor poderia proporcionar melhor ambiente de trabalho. Mas eu vou pular para a conclusão. Eu quero que você entenda que nosso Jesus deu um exemplo belíssimo do que é ser um senhor servo. Quando ele lavou os pés dos discípulos, foi lavando um a um, chegou no Pedrão, Pedrão não quis, aí Jesus explicou, tá bom, senhor. E depois ele disse assim, porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz façais vós também. Sabe o que Jesus disse logo antes desse texto? Ele disse assim, eu sendo o senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ele é senhor e mestre, Ele diz que é, Ele diz que é verdade, vocês me chamam e é verdade mesmo. E eu lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés. Mas Ele é meu escravo, sim, mas eu também não sou seu senhor. Eu não te servi com a minha própria vida. Cristo ensina para a gente que no contexto do Evangelho, quem é grande lá fora se torna pequeno aqui dentro. E quem é pequeno lá fora se torna servido aqui dentro. Esse é o lugar em que as coisas mais estranhas deviam acontecer. Lugar em que escravos se tornam grandes. Tem algumas histórias bonitas na história da igreja, sabe? Tem histórias de escravos que se tornaram bispos e os seus senhores iam ser ovelhas dos seus escravos. Pastoreados pelos seus escravos. Só no cristianismo acontecia isso. É só aqui que gente com pouca instrução pode ser importante. pode exercer liderança. Pode servir em cargos significativos. Porque aqui o Evangelho muda a cabeça das pessoas. Eu quero que mude a sua, tá? Você é muito influenciado pelo mercado de trabalho. Pelo jeito mundano de pensar. Você não pode servir onde você serve do mesmo jeito que os seus colegas. Sua cabeça tem que estar girando noutra rotação. Você tem que pensar com outros paradigmas porque você tem outro patrão Cristo Jesus. Quero orar pedir que Deus molde os seus relacionamentos não só no seu lar mas inclusive na sociedade onde você serve para que você tenha Cristo como seu Senhor. Feche os seus olhos vamos falar com Deus. Senhor nós nos dirigimos a ti certos de que somos todos subordinados a ti mas o Senhor é tão bom tão bom que mesmo sendo nosso criador o Senhor nos serve ao enviar o teu filho por nós. Então é incrível é impressionante e só pelo teu espírito que nós cremos que o Senhor sendo Deus sendo criador de tudo de todos se coloca como nosso servo e o teu filho não só nos serve mas padeceu as piores dores para nos servir. Senhor nossa mente nosso coração precisam ser enchidos desse evangelho e precisam moldar a maneira como nós estamos num ambiente de trabalho seja na empresa seja no nosso próprio negócio seja em casa seja o serviço de pequenos ou de adultos nós precisamos ser moldados pelo evangelho quando a gente serve pessoas ajuda-nos Deus faz-nos contestar a maneira como outros pensam lá fora ensina-nos a sempre questionar para ver se está em consonância com a tua bendita palavra com o evangelho transformador ajuda-nos a servir debaixo do senhorio de Cristo é o que nós pedimos no nome dele amém amém